Olá, aqui é o Rodrigo começando mais um episódio do Cultbook Literatura começando um episódio que eu considero especial Eu diria que é um livro que está do entre os cinco que mais mudaram a minha vida Inclusive eu queria agradecer a Neuza Celestino que pediu esse livro agradecer quem pede, que tem participado até de forma surpreendente para mim no canal dando curtir, fazendo seus comentários e pedindo livros e se inscrevendo no canal Hoje eu vou falar de Grande Sertão Veredas, do mestre João Guimarães Rosa Eu queria dizer porque esse livro é especial para mim Eu diria que Grande Sertão Veredas foi o primeiro livro ou eu não diria que foi o primeiro livro mas foi o momento em que eu me dei conta da literatura como uma forma artística de expressão O Guimarães Rosa e sua maneira de narrar a sua linguagem A criação da sua linguagem, a partir do momento que eu consegui compreender que eu consegui assimilar a linguagem, a proposta do Guimarães Rosa eu vi, abriu uma nova dimensão na literatura para mim Porque a primeira vez que eu fui ler O Grande Sertão Veredas eu desisti, me afastou, me repeliu o que eu imagino que aconteça com muita gente principalmente porque na maioria das vezes é proposto na escola para a gente ler esse livro, naquelas leituras obrigatórias em Fadonhas e acaba que muita gente se afasta para nunca mais voltar a ver o Guimarães Rosa mas eu peço que quem tiver curiosidade, quem quiser ler, que insista porque no meu caso é como se eu estivesse aprendendo uma nova língua e conforme você vai lendo e você insiste, você persiste nessa leitura você vai quase que aprendendo a ficar fluente é como se você começasse a ficar fluente numa nova língua e tudo vai ficando mais fácil e aí você não consegue mais parar de ler é a história do Riobaldo, um jagunço ali do sertão de Minas Gerais que vai contando, quase uma autobiografia do Riobaldo que vai contando a sua travessia de vida inclusive a crítica e vocês vão ouvir muito essa questão da travessia a maneira como o Guimarães Rosa trata que a história na verdade é a travessia pela vida a passagem do Riobaldo pela vida e a leitura do Guimarães Rosa é também, no meu modo de ver, uma travessia você tem ali os seus percalços, os seus obstáculos mas você te insiste e claro, como muitas coisas na vida o que é mais difícil é mais gostoso também que o que não é difícil não me interessa então essa conversa do Riobaldo com o leitor além de ele contar os fatos que é, na verdade, ele pertencendo a um grupo de jagunços ali no sertão que estão em busca de uma vingança do Joca Ramiro que é um líder, que era um líder muito admirado por todos o Riobaldo vai contando todos os fatos e também vai fazendo suas reflexões de vida e aí é simplesmente fantástico algumas coisas que o Guimarães Rosa coloca que o Riobaldo coloca para a gente desde a questão do pacto com o diabo que é uma coisa que o assombra constantemente se realmente existe o diabo se as coisas ruins da vida realmente são obras do diabo primeiro uma frase que eu acho que resume a obra define a obra Grande Sertão Veredas que é o Sertão é do tamanho do mundo outra frase que eu gosto muito é viver é um descuido prosseguido que é uma frase que mostra tanto a maneira de ele criar essa linguagem fantástica quanto na poesia que ele acaba criando também outra coisa que muita gente comenta e que eu acho até que se tornou um assunto mais comentado em relação a Grande Sertão Veredas o que não significa que seja o mais importante é a questão da sexualidade do Riobaldo desde o início do livro ele tem ali um amigo no grupo de Jagunços que é a de Adorim e que ele, conforme vai narrando pra gente vai dando demonstrações de um afeto e um carinho enorme pelo de Adorim que, obviamente, não é apenas uma relação de amizade a verdade é que o Riobaldo se apaixona pelo de Adorim é um jagunço, um cabra macho que começa a se ver perturbado pela paixão de um companheiro de armas inclusive, na observação do Riobaldo ele começa a olhar que o de Adorim conseguia lavar a roupa melhor do que ninguém que o de Adorim tinha, digamos assim traços femininos a beleza, as mãos ele começa a notar que o de Adorim tem algumas características que o seduzem que são diferentes e essa colocação desse conflito é absolutamente bela esse conflito interior do Riobaldo essa admiração dele pelo de Adorim é muito bacana embora muita gente ache que o Guimarães Rosa não tenha sido radical o suficiente pra fazer do Riobaldo um personagem gay aqui vem até um aviso de spoiler um spoiler absolutamente inevitável porque essa obra é um clássico o Cláudio de Adorim é um jagunço que na verdade é uma jagunça é uma mulher que se disfarça de homem pra vingar o Joca Ramiro que era o seu pai então muita gente muitos críticos muitos escritores acham até que o Guimarães Rosa não teve coragem de ir a fundo e fazer sim o Riobaldo um personagem homossexual ele acabou criando esse subterfúgio narrativo pro Riobaldo na verdade estar apaixonado por uma mulher que se disfarçava de homem e não por um homem realmente a questão da linguagem do Guimarães Rosa eu mesmo quando aprendi na escola sobre ele falava-se muito dos neologismos da maneira como ele garimpava a língua e eu a primeira vez que li o Guimarães Rosa eu confesso que toda palavra estranha que eu achava eu pensava que era o neologismo eu falava o cara inventou uma palavra conforme eu fui tendo mais curiosidade as próximas leituras que eu fazia eu colocava um dicionário do lado deixava um dicionário ali e vinha uma palavra e eu procurava e eu comecei a descobrir que na verdade os neologismos os neologismos eu diria que é a menor parte o Guimarães Rosa na verdade ele tinha um conhecimento da língua e das línguas latinas que é impressionante então muitas palavras que a gente nem ouviu falar elas existem e o Guimarães Rosa traz na obra dele então você vai descobrindo palavras que estão no fundo ali do conhecimento nos fundos obscuros do dicionário até tem uma que eu anotei aqui que é o vágado que é uma palavra com uma sonoridade que tem a ver com a narrativa do Guimarães Rosa e que significa ele teve um vágado a gente acha que ele está inventando alguma coisa ou que ele criou essa palavra e vágado é desmaio é passar mal existe mesmo essa palavra o primeiro parágrafo a primeira palavra do livro não nada é uma palavra que existe ele só resgatou ali das profundezas da história do idioma da história da língua ele faz inclusive auto-referência no grande sertão Veredas é uma referência que ele faz a um conto do Sagarana A Hora e a Vez de Augusto Matraga um personagem que ele cita em um determinado momento cita de passagem mas é o João Bem Bem que é um personagem desse conto o que o Guimarães Rosa faz ele vira de cabeça para baixo joga para cima mistura tudo traz outros idiomas e mostra que o idioma que a linguagem é algo que deve servir para a gente exercitar a imaginação para a gente fazer o cérebro ir longe a cabeça viajar e não para ser uma coisa estreita uma coisa cheia de de regrinhas na verdade o Guimarães Rosa é um grande contestador dessas regras ele é um cara digamos assim um rebelde da linguagem pelo menos é como eu vejo sertão é onde manda quem é forte com as astúcias Deus mesmo quando vier que vem armado do que vem an eu vejo i o o o o Tchau, tchau.